O nosso objetivo é chegar a quem mais precisa e sem muita burocracia. Aliás, viram pela palavra do presidente da Conap, que bastará fazer o cadastro lá na Conap e em qualquer das unidades operacionais da Conap. Encontrarão, portanto, caminho curto e simples para receber do governo o apoio de que mais necessitam. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. E, por isso, eu tomo a liberdade de registrar, enfatizar e dizer até em letras maiúsculas que este é um governo que também está ao lado dos pobres do Nordeste e de todo o Brasil.